O que é que você faz com uma banana super madura? Eu vou ensinar a fazer o banana bread, um pão de banana com chocolate muito usado no café da manhã dos americanos, mas que é tão gostoso que já virou paixão para qualquer hora do dia. Então vamos para a receita. Muito fácil de fazer, só uma vasilha que vai usar. Farinha, bicarbonato, sal, açúcar, manteiga derretida, um ovo, que eu esqueci, já bati com a baunilha e três bananas daquela super madura. Vem a banana. Eu estou usando esse aqui, que é um amassador de batata, mas pode amassar com garfo, com o que você quiser. Eu estou usando esse aqui. Agora, farinha, farinha comum, tá? Aqui, nos Estados Unidos, eu não sei se vai funcionar com a farinha do Brasil, eu aprendi um truque que é o seguinte. A gente primeiro afofa a farinha. Ó, deixa eu pôr mais pra cá. Olha, afofa bem a farinha. Aí, a gente mede com a farinha bem afofada. E aí, que eu esqueci de pegar... Quando a farinha tá assim, bem afofada, aí, pega uma faca e tirou o que sobrou. Quando eu pôr um pouquinho de sal, gente, é uma pitadinha, uma coisica assim, sabe? Assim, ó, tá? Um pouquinho. E... o bicarbonato de sódio, que aqui chama baking soda, que é uma colher de chá. E mexer. Tá pronto. A massa é uma massa mais pesadinha, porque ela não é um bolo, ela é um pão. Mas também não é um pão pesado, é um pãozinho bem leve. É tipo um pão de forma. Agora, eu vou usar essas cotinhas de chocolate, eu vou usar meio amargo, porque eu acho que, se usar só o ao leite, fica meio enjoativo. Eu já fiz com o ao leite, e as minhas receitas não estavam ficando boas, não. Então, eu acho melhor fazer com meio amargo. Eu vou usar meia xícara. Na verdade, a receita é meia xícara, sabe? Rapaz, eu vou pôr um tanto a mais, mas eu acho que eu vou pôr do lado de fora. O que você acha, Maria Luísa? Pode ser. Pode ser, né? Minha filha tá me gravando. É a Luísa. Quanto mais chocolate, melhor. Exatamente. Agora, ó, como é que tá essa massa? Um cheiro delicioso, já do jeito que tá. Olha. Agora, eu vou pegar isso aqui, é um óleo de abacate pra untar, mas pode untar com óleo comum, manteiga, margarina, com o que quiser. Muito bem, tá bem untado, bem farinhado. Agora, eu vou colocar aqui dentro. Na assadeira, o forno pré-aquecido, é... 180 graus, forno médio, e quem tiver em Fahrenheit, 350 Fahrenheit, ou 180 Celsius, ou forno médio. Nós vamos assar por 50 minutos. Ó, meu forno já tá avisando que já tá aquecido. Bem em tempo, e eu fazendo porquinhos, jogando massa pra tudo contra lado. Agora, agora, vamos colocar, olha, deixa eu mostrar primeiro como é que tá esse aqui. Ele é bem pesadinho, ó. Bem pesadinho. Eu vou pegar mais meia xícara de chocolate, então, ao todo, eu tô usando uma xícara, tá? Tô pegando mais meia xícara de chocolate, e vou espalhar aqui por cima. E se o pessoal não tiver gotinha de chocolate, que tipo de chocolate eles usam? Pica a barra, pica a barra, pica os pedacinhos de uma barra de chocolate, que tá beleza. vai no forno por 50 minutos. Olha esse banana bread, que delícia! Assadinho, tá quente pra caramba ainda, um cheiro delicioso! e olha esse brilho, olha o chocolate! Hum, agora eu vou deixar esfriar só um pouquinho, porque tá quente demais, nem sei como tô aguentando ficar com a boca, eu tava com a pontinha da unha só. E vamos esperar esfriar só um pouquinho, fatiar, e saborear. Já desenformei, ele está frio, mas não frio demais, tá morninho, tá? É melhor pra desenformar. E agora vamos cortar aqui, olha que coisa maravilhosa, uma fofura, olha, olha isso, deixa eu mostrar aqui, eu sempre erro o lugar que eu tenho que mostrar. Uau! Uau! Eu quero! Você quer, né? Eu também! E eu vou guardar uma fatia pra amanhã, a hora que eu fizer a lancheira da minha netinha. Isso aqui é muito bom pra lancheira das crianças, porque é nutritivo e delicioso. Olha, vou cortar mais uma fatia, ele está bom, é melhor esperar esfriar pra cortar, pra ele não quebrar, né? Mas, como eu tô querendo, comer logo, e mostrar logo, hum, maravilhoso, né? Olha isso aqui. Então, é isso aí. Se vocês gostaram dessa receita, se inscreva no canal, dá um like, e assim vocês sempre vão estar aqui comigo, aprendendo receitas aqui dos Estados Unidos. E até mais, muito obrigada!